Fala pessoal, tudo beleza? Estou aqui em Maringá, vim conhecer pessoalmente pela primeira vez o meu grande amigo Rafa, que cuidou do meu bebê aqui durante essa semana e fez um trabalho incrível mostrar aqui pra vocês e agradecer aí pela disponibilidade e o pessoal que for de Maringá aqui em região tem total recomendação minha pra trazer o instrumento aqui pro Rafa, que esse cara domina, hein? Maravilha, eu só agradeço só, né, pela confiança, né? E estamos aí, tá? É isso aí. Mostrar um pouquinho do nosso trabalho pra vocês aí. E seja bem-vindo em Maringá, você também, seja bem-vindo em Maringá que conheceu um dia a nossa lutearia também. Bom demais. Obrigadão, irmão. Valeu. Agora vamos ver como é que ficou a máquina. Trabalho muito bem feito, peso das chaves. Tchau. Tchau.